A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 4 versículos 12 a 17 e 23 a 25 Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum Que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali Para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão Galileia dos pagãos O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz E para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo Jesus andava por toda a Galileia ensinando em suas sinagogas Pregando o Evangelho do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença do povo E sua fama espalhou-se por toda a Síria Levavam-lhe todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos Edemoniados, epiléticos, paralíticos E Jesus os curava Numerosas multidões os seguiam, vindas da Galileia, da Decápole, de Jerusalém Da Judéia e da região além do Jordão Ontem nós comemoramos a Epifania do Senhor Aqueles magos Chegados de terras bem distantes Foram visitar Jesus E o Evangelho que ouvimos agora Mostra que ali bem perto Onde vivia nosso Senhor Ele viveu em Cafarnaum Foi residir em Cafarnaum Que ali bem perto Estava justamente a vizinhança do paganismo E Jesus teve contato com essas pessoas Que eram muito rejeitadas Pelo ambiente judaico-religioso em geral E nosso Senhor não exclui a ninguém Todas essas pessoas Essa região que era considerada de escuridão Por causa da vizinhança do paganismo Não é a escuridão do tempo Mas a escuridão interior Essa terra começa a enxergar Esta grande luz que aparece Onde quer que nosso Senhor Chegue para falar com as pessoas E realizar os seus milagres Mas é muito importante Que não é uma presença mágica Jesus chega E logo faz uma proposta Convertei-vos Porque o reino dos céus está próximo Ele ensinava nas sinagogas Pregava o Evangelho do reino Curava as doenças e enfermidades do povo Mas ele falava de conversão De mudança de vida De transformação do coração Ele precisa falar isso aos pagãos Precisa falar aos judeus Precisa falar a você, a mim Porque continuamente nós temos Mudanças a serem feitas em nossa vida Transformações profundas em nosso coração E assim nós começamos o ano Com uma proposta de mudança de vida Mudança de mentalidade, de crescimento Para muitas pessoas Esta segunda-feira É tempo de retomar o trabalho Depois as festas Outros estão de férias durante esse período Eu quero que todos se sintam Acolhidos, valorizados E iluminados Pela força da palavra de Deus Palavra de vida eterna O que é 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 o que Legenda Adriana Zanotto